Olá amigos, olá pessoal, eu quero deixar hoje pra vocês exercício pra vocês aprenderem a tocar de ouvido pra não ficar preso só as cifras ou tem um repertório só que você pegou com as cifras, ok? Tocar de ouvido você vai aprender uma música e vai pegar o violão e descobrir que acordes ela tem e às vezes até tocar na hora, a pessoa canta uma música que você ainda não viu e você toca, ok? Esse exercício que eu fiz são muito simples, bem simples mesmo, pra principiantes, então, pra quem tá iniciando você vai pegar o seguinte acorde, o Dó, tá? Fazer só a harmonia, só o nome do acorde aqui, que é pro ouvido acostumar, olha Dó Aí você faz aqui, ó, vou fazer primeiro pro Fá, olha Dó Aí com sétima Voltou lá, né? Aí vai de novo Dó Sétima Fá Sol Dó Isso aqui, o teu ouvido vai acostumando com essa harmonia De uma maneira que quando alguém cantar uma música aqui, pegar essa sequência, você acerta, o ouvido vai te dizendo E a outra aqui, ó Dó 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 Ok? De novo Dó 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 Esse exercício, teu ouvido vai captar. Pode ter certeza. Quando você for... Quando você ouvir uma música, quando você ouvir uma música que tem essa sequência de nota, o teu ouvido vai te indicar através da harmonia da música, ok? Dó O outro é assim, ó Dó Dó Fá Dó Dó De novo Dó Sol Fá Dó Ok? Aí você vai fazer o outro Dó Dó Mi maior Lá menor E menor Sol Dó 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 E maior Isso aqui vai ficando armazenado no ouvido, com certeza. Depois você faz só os acordes sem harmonia, faz Dó, Mi menor, Lá menor, Ré menor, Sol e volta para o Dó, tá bom? Isso é só exercício para você tocar de ouvido, tá bom? Se você fizer esses exercícios pelo menos uma vez por dia, você pode ter certeza que o teu ouvido vai armazenando isso aqui de uma maneira. Você vai pegar a música, na hora que alguém tocar uma música, cantar uma música que você ainda não tocou ela, você vai tocar. Eu estou dizendo isso porque isso foi o que eu aprendi e eu toco de ouvido. Muitas músicas que eu coloco aí, eu não tenho cifra dela em lugar nenhum, eu coloco os acordes dela. Só que quando alguém me aparece com a cifra, tá certinho, é os mesmos acordes, entendeu? Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo para vocês, se vocês gostarem, vou deixar mais exercício. Vou fazer também um vídeo ensinando a você o tempo para você mudar os acordes, tem muita gente que não sabe, no tempo certo. E também como achar o teu registro de voz, a altura da tua voz, ok? Você conhecer a sua voz no instrumento, tá bom? Então se você gostou, você deixa aí seu like, se inscreva e compartilhe para os amigos aprenderem também, ok? Abraço, tchau.